Bem-vindos leitores, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maílcio Coelho e esse é Grudar nos Livros. E hoje vamos falar um pouquinho do livro Mulheres Normais, da autora Isabela de Macedo. A minha edição foi e-book, o livro tem 84 páginas, ele é da editora Lura. A minha nota do livro é 3 estrelas e vamos falar um pouquinho desse livro, leitores. Bom, leitores, para começar a falar desse livro, tenho que dizer que é uma leitura maravilhosa. Bom, eu quero falar um pouquinho da minha experiência com essa leitura, como foi, já que o livro se trata de crônicas. Então, não tem como falar diretamente, gente, mas as crônicas da autora são incríveis. Bom, o livro é narrado na primeira pessoa, uma narrativa muito gostosa. A autora tem uma sensibilidade de apresentar seus personagens de uma tal maneira, cara, que encanta o leitor. Gente, é maravilhoso. Só lendo para entender um pouquinho do que eu estou tentando falar aqui, gente, é incrível. Acabei conhecendo o livro através do Instagram e uma leitura coletiva. Gostei bastante, já faz um tempinho que eu li o livro e demorei para gravar o vídeo, porque na verdade eu não sabia bem como falar desse livro. É difícil você falar de um livro quando se trata de crônicas, contos, poesias. É um livro com várias histórias, então é difícil você escolher uma favorita. A narrativa da autora, a escrita da autora é excelente, leitores. Leia esse livro. É uma leitura bacana, é uma leitura agradável. É uma leitura que traz um bom sentimento, é uma leitura que traz algo novo. A autora consegue narrar de uma tal maneira que vai conquistando um leitor da primeira à última página. E foi assim que surgiu o livro, né? Ela começou a escrever no Instagram e do Instagram acabou se originando o livro Mulheres Normais. O seu livro de estreia estreou muito bem, leitores, porque o livro está maravilhoso. Uma capa simples, direta e bonita. Amei a capa do livro. Como a minha edição foi e-booking, mas é assim que eu começar a editar o vídeo, para vocês verem como a capa é linda. E claro, me sigam lá no Instagram, que eu quero postar ainda bastante coisa desse livro. Então não deixem de seguir o Grudar nos Livros no Instagram, que vocês vão acompanhar um pouquinho mais dessa leitura que foi do livro Mulheres Normais. Gente, super indico essa leitura. É incrível, maravilhosa. Leia. Bom, leitores, agora chegou o momento de você deixar aquele joinha para ajudar o canal, compartilhar sua opinião comigo aqui nos comentários. Se é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se e já fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores, muito obrigado e valeu.